Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui pra aprender mais uma costurinha, né? Vou ensinar pra... Tô pegando aqui, calma aí! Ensinar pra vocês esses dois batemão aqui, ó, super fácil, lindinho de fazer. Espero que vocês gostem. Assiste o vídeo até o final, tá bom? Obrigada aí pela companhia nesse vídeo. Gente, vamos lá pro primeiro batemão, tá? Esse daqui vai ser verde, né? Verde aqui. E vai ter um franzidinho, babadinho, né? Dessa cor aqui, que vai ser a cor do pano de prato também. Então, são três ideias. Dois batemão e um pano de prato. Então, o que a gente vai fazer? Tem até um alfinete aqui. Vou passar uma costura primeiro aqui, ó. Fazer o franzidinho, tá? A barrinha. Vou passar primeiro aqui. E vou... Costurar essa parte aqui de cima, tá? Eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Então, acompanha esse primeiro modelinho aqui de batemão. De pé pra mostrar pra vocês, olha. Passei a costura aqui embaixo, onde vai ser a barrinha, tá vendo? E aqui a gente vai emendar no verde, tá? Vai virar o avesso. Né? No caso, vai deixar direito com direito. Vai passar uma costura. E antes que você me pergunte aqui, ó. De dois em dois dedos. Eu dropei, tá vendo? Ó. Dá certinho, ó. Então, aí outra. E fiz, sabe o que também? Coloquei alfinete. Que como vocês sabem, eu não sei costurar. Tô aprendendo. Tô aprendendo a costurar, né? Aí, tá assim. Então, vamos simbora. O que que o celular tava gravando? Não estava. Então, deixa eu falar pra vocês o que que eu fiz aqui. Deixa eu ir ali pra mesa, tá bom? Pensei que tava gravando e não tava. Então, o que que eu fiz? Coloquei o verde no direito. Né? Coloquei aqui o babadinho no direito. E passei uma costura aqui, ó. Tá vendo? De fora a fora. Aí, vou tirar esses alfinetes. Deixa eu tirar e eu venho e mostro pra vocês. Tá bom? O que é que a gente vai fazer agora? A gente ficou assim, tá? Olha como é mais linda. Aí, você pega aqui. Eu dividi o pano de prato no meio, tá? Que é bem grande esse meu pano de prato. Aí, a gente vai fazer o que? Eu vou cortar um pouco desse daqui, ó. Que tá grande, desse verde. E vai ficar assim nosso... Ai, gente. Bate mal. Mas, antes de eu colocar aqui essa parte, eu vou colocar a parte daqui de cima, tá bom? Então, vamos logo colocar essa parte. Pra depois a gente vir e finalizar com essa daqui. A parte de cima, a gente vai fazer assim. O lado direito desse tecido para o avesso do tecido do pano, tá bom? Então, a gente vai colocar assim. Então, esse avesso aqui é do batimão. E esse avesso aqui é do tecido que a gente vai colocar. Cuidado com a estampa, tá bom? Gente, quando vocês for costurar, vocês dão uma viradinha do tecido, tá? Vocês cortam um dedo, dois dedos, passando do pano, tá bom? Aí, dá uma viradinha aqui, ó. Pra passar a costura, tá? Lembrando de fazer o zigue-zague, ó. O retrocesso aqui no começo e no final. Gente, passei a costura. Passei duas, porque tem uma barrinha aqui, tá bom? Aí, fica assim. Olha que lindo que tá ficando. Aí, o que é que a gente vai fazer agora? Vai ajeitar aqui direitinho, tá bom? E eu já mostro pra vocês. Tava sem luz aqui, porque o T não tava prestando. Vamos lá. Virou o tecido ao direito do pano. Vai passar uma costura aqui, ó. Se você quiser ir no ferro, você marca, tá? Direitinho no ferro. Mas aí, eu não faço isso, não. Eu já costuro logo, tá bom? Chegar nesse cantinho aqui, ó. Você vai subir pra fechar e fazer a barrinha aqui, ó. Tá? Aí, vai virar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Vai virar, ó. E fazer a barrinha, tá bom? Aqui, ó, gente. Chegou aqui, ó. Virei. Tô subindo e fazendo a barrinha, tá bom? Então, exatamente assim, ó. Tá bom? Aí, eu vou botar o outro ali e já mostro pra vocês. Pera aí. Coloquei os alfinetes aqui só pra mim ter uma ideia na hora de costurar, né? Vai ficar assim, ó. Parecendo um paninho de prato. Corra mais fofa, né? Então, você compra alfinete. Você, como eu, que tá começando agora, aprendendo, é muito bom. Então, eu vou passar uma costura, né? Todo ele aqui. Assim, ó. Tá vendo? O paninho de prato. Aí, aqui, eu vou colocar um viés. Ou um pedacinho da fita verde que fica legal também, tá bom? Me perguntou em outro vídeo de costura, como é que eu coloco o viés, ó. Aqui, tá o lado do avesso do viés, tá? Onde tem essas duas dobrinhas. Eu abro essa daqui. Vou passar uma costura aqui, ó. Em cima dessa marquinha aqui, ó. Não tem? Pera aí. Aqui, ó. Em cima dessa marquinha, drobei aqui a pontinha, ó. Tá drobadinha, tá vendo? E vou passar a costura aqui. Chegou aqui, ó. Ó, virei também, pro lado do avesso, ó. Tá? Aí, agora, a gente vai virar aqui, ó. Tá bom? Ó, vai ficar assim, ó. Tá vendo? Como é facinho eu colocar viés. Eu também, porque você quer outro bicho de sete cabeças. Mas não é, tá? E, ó. Do lado, tá vendo? Essa outra barrinha aqui, ó. Vai servir de acabamento aqui, ó. Ó, aí você vai passar a costura e fica certinho. Então, o lado avesso. Olha como fica perfeito. Essa linha aqui eu tenho que tirar, tá vendo? Olha só o viés. Deixa eu focar. E olha aqui o lado direito. Se você não quiser colocar o viés, você faz o acabamento, o barrado, tá? No seu pano de prata, antes de colocar. Mas é o que é isso que aí, ó. Como ficou. Se tiver alguma coisinha pra colocar, é porque esse aqui é bem básico mesmo, tá bom? E ficou assim, como eu falei. Eu vou pegar esse pedacinho de pano e vou fazer uma coisinha pra mim. Aqui é esse negocinho que faz, sabe? Pra mim tá colocando aqui, ó. Mostrar pra vocês. É rapidinho, ó. Que aí vai ficar assim, ó. Né? Só um minuto. Olha, é bem fácil. Você vai virar um lado, né? Aqui. Vai virar esse outro lado. Vamos supor aqui, ó. Porque só com a mão aqui tá chato e o meu tripé caiu. Deixa eu virar aqui. Gente, pra fazer aquele negócio, você vai pegar aqui. Ui, peraí. Tá vendo? Tá ruim. Tu vai pegar aqui, virar esse lado. Ó, vai ficar assim. Aí tu vai vir aqui com essa parte de baixo. Aqui por cima. Ó. E vai passar uma costura. Depois da costura feita, a gente vai fazer... Deixa eu fazer a costura. Peraí. Como eu falei, ó. Ficou assim, né? Aí tu vai pegar... Vai fazer aquele lacinho assim, ó. Passa assim, ó. Uma ponta pro lado do outro. É tão simples, gente. E vai pegar, ó. E costurar aqui. Tá bom? Eu vou ajeitar aqui. Peraí. Assim. É tipo um X, né? No caso. Vai fazer um X, e vai passar uma costura aqui no seu paninho de prato. E ele vai ficar... Ou no pano de prato. Pode ser no pano de prato, se tu quiser também. No batimão. E ele vai ficar assim, ó. Tá bom? Deixa eu só passar a costura aqui. Ficou assim, ó. Tá vendo? Eu vou colocar ali na cozinha pra vocês verem o resultado final, tá? Como é pro dia a dia, ele vai ficar assim, ó. Como é pro dia a dia mesmo, é uma coisa, né? É uma coisa simples. Esse daqui, o outro que a gente vai fazer, vai ser mais trabalhado. Tá bom? Então, esse daqui... Pronto. Quer ficar? Não. Vai ser pro dia a dia mesmo. Aqui da casa, ó. Vai ficar assim, tá bom? Gente, vamos pro segundo batimão. Eu cortei um quadrado, tá? Esse quadrado você corta do tamanho do canto aqui, ó. Muito simples. Você vai pegar a sobra do tecido, vai colocar aqui, ó. No caso, eu quero a rosa assim, ó. Tá? Você vai colocar aqui e aqui eu cortei assim, ó. Como se fosse um triângulo, né? Ó. Nesse canto. E vamos tá colocando... Deixa eu achar aqui o lado certo. Essa fita aqui, ó. Passa fita. Passei a fitinha dourada. Ó como esse vai ser mais bem trabalhado, né? E vou colocar esse viés aqui, ó. Vocês já viram, né? Como é que coloca, ó. Já tá até pincedinho aqui. Assim, ó. Vai ficar assim ele. E ali vai o ganchinho. Depois que eu terminar o viés aqui, vai sobrar e eu faço o ganchinho daqui pra ele ficar assim de quino. Igual o outro que a gente fez, tá bom? E, gente, vai ser diferente, tá? Tô tentando ajeitar a luz aqui pra ver se fica melhor pra vocês verem. Mas não tem jeito. Tá vendo? Ó. Por mais que eu tente. Então, eu drobei uma vez, ó. Fazer a barrinha, tá? Porque esse aqui não tem barra. Então, a gente vai fazer. Já vai colocando o tecido aqui, tá? Esse aqui é aquele quadradinho menor. Já deixei na posição aqui que eu quero. Ó. Tá vendo? E já vou fazer a barrinha. Com ele, já colocando ele. Fiz a barrinha aqui, ó. De fora a fora. Tá vendo? Ó. Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Ó. Sai de fora a fora. Aí, agora. Eu vou deixar aqui, ó. Fiz desse lado. Só do lado comprido aqui. E vou fazer desse outro lado. Vamos lá. Explicar pra vocês. Fiz esse lado comprido. Vou fazer esse outro lado. Colocando. Ó. Deixa eu explicar direitinho. Pra vocês entenderem. Pronto. Aí, eu vou vir agora aqui, ó. Tá vendo? Fazendo essa barrinha aqui. Pra depois a gente fazer a daqui de baixo. E essa daqui de cima. Tá bom? Vai ser assim. Gente, vem aqui, ó. Tá vendo aqui? Fiz a barrinha. E tô vindo. Fazendo a barrinha. Prendendo o pano, tá? Como ficou. Aí, agora. A gente vai fazer aqui embaixo. Né? E aqui. Nessa outra parte de cima aqui. Ficou assim. Do lado direito. Tá assim, ó. Como eu queria que ficasse. Tá vendo? Ó. Aqui fica melhor, né? Ficou assim. Aí, aqui vem aquele acabamento. Agora, eu vou fazer aqui, ó. Fazer o babadinho aqui. Ó. O barradinho aqui também. Igual eu fiz desse outro lado, ó. Pra finalizar. A gente começou a chuva. Agora, eu terminei, ó. Aqui. Fazer só os acabamentos, tá? Tá ruim, né? Que tá escuro. Ó. Porque tá chovendo. Tá bom? Então, vamos colocar as fitas. Pra gente finalizar. É bem fácil. Você passa uma costura aqui embaixo. Pra segurar. Depois, você vem em cima. Aqui, ó. Passa uma costura aqui em cima. Agora, a gente vai só colocar o viés aqui. Pra finalizar e colocar o negocinho daqui igual do outro. Gente, eu fiz assim, ó. Aí, agora eu vou só colocar o negocinho daqui. E já mostro o resultado final. Tá bom? Terminei, ó. Coloquei o ganchinho, né? E ficou assim. Vou colocar lá pra vocês verem. Espero que vocês tenham gostado, né? É aqui pra casa mesmo. Então, ficou assim, tá? Lá, esse aqui é o primeiro modelo. Olha que lindinho. Agora, vamos pro segundo modelo. Não ofusca o brilho desse outro. Que é esse outro aqui, gente. Ele vai ficar assim, ó. Ó, você pode até, ó. Quando lavar, fazer um charminho. Deixar ele assim na sua cozinha. Eu gostei do resultado, tá? Espero que vocês tenham gostado. Ensinei com o maior carinho. Qualquer dúvida, é só deixar nos comentários. Tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado. Agora, eu vou gravar um vídeo de comprinha. Que vai primeiro que esse, tá bom? Então, vocês vão me ver com a mesma roupa. Tranquilo, né? Fazer o quê, né? A vida de blogueira. Então, se inscreve. Compartilha. Ó a luz lá, ó. Gambiarra, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Beijo. Tchau.